Olá a todos vocês, sexta-feira, 5 de janeiro de 2024 e nós aqui com você pontualmente às 8 horas da noite com a informação, com a notícia para você que acompanha o Diário PCD, você que hoje esteve já ligado por outras duas vezes, não é? Tivemos os shorts às 6 horas da manhã, notícia em um minuto, já agora há pouco mostramos para vocês o que foi notícia na Rede Globo de televisão, o que foi notícia na Rádio Bandeirantes, onde nós aí estamos ao lado da ANAPCD, da Comissão 48, do Movimento PCD, nesta luta pela garantia dos direitos das pessoas com deficiência. Mas nós aqui também trazemos as opções para vocês, é isso mesmo, lutamos quando é preciso lutar e trazemos as opções para você ter tranquilidade nas decisões que você vai tomar e é isso que nós vamos falar na noite desta sexta-feira com convidados aqui no Diário PCD. Antes de mais nada, em respeito às pessoas com baixa visão, monoculares ou com deficiência visual, vou fazer a minha autodescrição. Eu sou o Abrão Dívio Júnior, sou um homem de pele clara, lisa, barba bem baixinha, grisalha, estou com óculos de haste fina e lente transparente, sobrancelha grossa e escura, cabelo escuro penteado para trás, eu visto uma camisa azul de manga longa, no meu peito do lado direito, bem acima a logomarca Diário PCD, informações e notícias e do meu lado esquerdo o símbolo universal da acessibilidade, ao fundo um painel branco. E vamos lá, vamos falar hoje, quero trazer para vocês hoje cinco, cinco oportunidades para você refletir e amanhã ganhar sua família e tomar uma decisão importante na sua vida. É isso mesmo, cinco, cinco importantes motivos para você refletir. Antes de mais nada, vou pedir para o Roland trazer para a gente as imagens das adaptações Abner, é isso mesmo, e nós já voltamos com os nossos convidados aqui na tela. os nossos convidados mudam, mas não estão ainda em condição de comprar um veículo zero, porque aquilo na garagem mudou para PCD e pode automatizar o que ele tem, até que ele consiga dividir para o novo. Eu tenho um carro lá em casa, não posso, agora parece. Dependendo da avaliação, ele indica o melhor equipamento que ele possa automatizar o carro dele, até que ele consiga comprar um novo. Mas posso apresentar algumas soluções em carros usados, vamos dizer assim, a gente tem até um carro nosso, que é um carinho usado já de família de muito tempo, que eu não tinha dispensado. Eu acabei automatizando ele para mostrar para as pessoas que também é um carro usado que pode ser feito na adaptação. E você tem esse pass-drive para oferecer para as pessoas, um modelo para a pessoa conhecer os diversos tipos de adaptação. Até faço questão que ele venha conhecer antes de adquirir, porque depois ele fala, não é nada disso que eu pensei, não é isso que eu queria, não imaginei que fosse assim. Não, reconhecer primeiro, até por conta de saber o que você vai utilizar depois. Esse, para a gente, é muito importante. Eu mesmo não conheço. Eu conheço primeiro. Por que você vai comprar um negócio para depois ou se deslumbrar ou se decepcionar? Então, é melhor conhecer o produto primeiro antes de adquirir, né? Está aí as imagens das adaptações Abner. Antes de trocar de veículo, fale com a equipe do Abner. Vai comprar um outro veículo e quer usar a adaptação do seu veículo? Fale com a equipe das adaptações Abner. Um grande abraço a todos eles. Amanhã eles estão atendendo, hein? O telefone está no nosso site, só você falar com eles. E vamos falar das cinco opções que nós traremos para você, para amanhã de manhã você sair com a sua família para passear e para conhecer as nossas opções? Quem vai falar dessas nossas opções para você é o Júnior Prats, o gerente do Grupo Stefanin, e o David Herbert, da Herbert Consultoria. Roland, pode trazê-los na tela, por favor? Então, já estamos aguardando aí. Opa, que legal! O David, o Júnior Prats. Mais uma vez, quero agradecer a presença de vocês aqui no Diário IPCD. Seja muito bem-vindo, Júnior. Desde o ano passado, você não aparece aqui no Diário IPCD, Júnior. Seja bem-vindo, bom restinho de ano para você. Fala, Abraão. Boa noite a todos. Boa noite, Abraão. Boa noite aos nossos telespectadores aí do Diário IPCD. Prazer. Começamos o ano em 2024 cheio de promessa, esperança. E aproveitar para desejar aos nossos ouvintes, Abraão, e a você também. Toda a equipe de Diário IPCD, um feliz 2024. Ano de bênçãos, um ano repleto de realizações. E eu costumo dizer que é um ano de perseverança. Nós temos que perseverar. E aqui estamos, mais uma vez, começando o ano com o pé direito, o Grupo Stefanini aqui, para poder também prestigiar todo o nosso público. Aí, Abraão? Legal. Pessoal, o Júnior Prats está numa loja, no Grupo Stefanini, em Piracicaba. Ele veste uma camisa de manga longa escura, óculos de haste azul e lente transparente, cabelo bem baixinho, um topete, olha lá, Itamar Franco. E, ao fundo, uma sala gigante, onde fica a equipe do Grupo Stefanini, lá em Piracicaba. E quem também está conosco é o Davi Herbert, da Herbert Consultoria. Tudo bem, Davi? Seja muito bem-vindo. Poxa, conversamos hoje sem parar, hein, Davi? Estamos agora à noite aqui de novo juntos. Seja bem-vindo, Davi. Boa noite, Abraão. Boa noite a toda a família PCD. Uns votos de um excelente 2024. Saúde, paz, sabedoria e perseverança, como o Júnior falou. Eu sou um homem de pele clara, cabelos lisos. Estou usando óculos de hastes finas e um fundo, uma parede branca. Estou usando um fone preto com detalhes em vermelho e uma camisa listrada. Legal. Obrigado. Seja bem-vindo, viu, Davi? Seja bem-vindo. Obrigado pela atenção. O Júnior, nós estamos começando o ano, primeira semana do ano, e tem muita gente que ainda quer decidir o futuro do que vai fazer nas próximas ações. Muita gente esperou passar o final de ano, ver como é que o mercado ia ficar, ia reagir, o que teria de novidades, o que teria de opções dentro de veículos, por exemplo, zero quilômetro. Nós estávamos conversando aqui de oferecer pelo menos cinco modelos com preços especiais oferecidos pelo Grupo Estefanini. Só que a partir de agora é o seguinte, eu também quero vender carro. Eu também quero me oferecer para te ajudar a chegar ao Grupo Estefanini. Vamos falar sobre os carros, eu e você? Pode me procurar no WhatsApp aqui do Diário PCT que eu vou fazer a sua mensagem, o seu interesse chegar ao Grupo Estefanini. Ah, Abrão, eu prefiro conversar com você. Pode me mandar uma mensagem aqui. Abrão, eu estou com dúvida, eu quero comprar esse, eu quero comprar aquele, eu tenho um semi-novo, como é que eu faço? Pode mandar mensagem aqui na descrição, tem o meu WhatsApp. Então, o Diário PCT, com essa parceria com o Grupo Estefanini, agora entra de uma forma mais efetiva ainda. Eu não sou vendedor de carro, mas eu quero te ajudar a chegar ao Grupo Estefanini para você tirar todas as suas dúvidas. Estou aceito aí, Junior? Estou contratado ou não? Está contratadíssima, excelente iniciativa, Abrão. Eu acho que nessa condição a gente consegue oferecer um atendimento personalizado para todo ouvinte, nosso parceiro do Diário PCT. Então, fica assim a dica, você que quer hoje buscar um investimento, um veículo novo nas marcas que nós atendemos aqui no Grupo Estefanini, todo o estado de São Paulo, tá? Vamos fazer assim, então. Vai tocar no WhatsApp aí do Diário PCT e o Abrão nos envia e nós prontamente, então somente eu, a minha equipe, o Davi Reb, nós entraremos em contato prontamente para proporcionar o melhor negócio com as melhores condições do mercado. E aí, Abrão, aquilo que você falou também, eu acho que o que nós esperávamos mais, né, começo de janeiro aí, era o aumento do teto, né, imposto pelo governo aí, então agora não temos mais desculpas para não proporcionar ou atender o nosso cliente aí em outros veículos que eram tão almejados, mas que não tinham isenção. Então, e agora nós estamos aptos aí a atender aí alguns modelos, como SUV, entre outros, ao nosso cliente PCD. Bom dia. Ontem eu até publiquei uma matéria aqui, que o governo de Minas Gerais também já normatizou a questão do teto, já divulgou que IPVA com limite até 120 mil, que o ICMS também com até 120 mil. O Grupo Stefanini tem uma loja também em Minas Gerais, mas as outras aqui espalhadas por todo o estado de São Paulo. Agora, o importante, né, Davi, é que a data de 1º de janeiro realmente começou a valer e eles já estão, inclusive, liberando documentos em relação à isenção de ICMS para veículos até 120 mil, não é, Davi? Isso. A partir de 1º de janeiro, o teto de ICMS é 120 mil. Então, todas as autorizações de isenção de ICMS já vêm com esse novo teto, Abrão. Legal. O Júnior, é o seguinte, o Abrão Dib, o Brimo, né, Brimo vai começar a vender clarinho, né, vai começar a vender tumóvel agora. Então, aqui no Diário PCD a gente leva a informação, a notícia, mas também vende tumóvel. E eu quero oferecer um tumóvel da Fiat. O que é que a Fiat tem de especial dentro do grupo Stefanini que nós já podemos anunciar já? O Júnior. Vamos lá. Bom, Brão, dentro da Fiat nós temos toda a gama de produtos, já era, já aceitável no mercado, né, desde a linha, os compactos, o sedã, a linha hatch, que tranquilamente atendia nosso cliente. Mas o nosso cliente PCD, ele sempre almejou também ter um carro um pouco acima, né, da média. Aqui já é um SUV, que é o Fastback. Carro excelente, uma máquina que hoje é eleito um item de consumo que muitos almejam hoje. Fastback é um carro hoje líder de venda na categoria, pela marca Fiat, consolidada. E era um carro que ele tinha um preço hoje no mercado acima dos 130 mil. Então, não tinha condições, né, de atender com o PCD, lembrando que o teto até dezembro de 23 era de 100 mil. Então, ficava muito fora, né, pra atender o nosso cliente PCD. E, além de tudo, existiam outros modelos que atendiam. Mas a montadora, a Fiat, saiu na frente, como as demais também, tomaram uma grande iniciativa aí, enxergaram o público PCD como um público fiel e um público também que almeja e tem bom gosto para veículos. E a Fiat saiu na frente com o Fastback, um carro de 133 mil, que se tem uma base, ela enquadrou. E sabe o que é interessante disso, Obrão? A Fastback, marca Fiat, ela não retirou nada do veículo. Ela não retirou nada, nenhum acessório, não nada. Simplesmente ela adecou a sua política de comercialização, juntamente com as alíquotas, né, de isenções. E hoje nós temos aí Fastback, o Turbo, o AT, tá, 2024, na cor preta, que é a cor que ela é... Não tem cobrança de pintura cor preta, mas caso queira outra cor, também é só acrescentar que tá dentro. Hoje, Fastback, 117 mil, 990. Ou seja, você hoje tem isenção total, IPI, ECMS, no Fastback hoje, marca Fiat, um carro excelente para atender toda a família. Custo-benefício, um carro que é gigantesco, um porta-malas absurdo, vai atender muito bem o nosso cliente PCD. Esse é o primeiro informação, marca Fiat. As demais modelos continuam também, como o Argo, como, né, enfim, até o pequeno Mobi entra. Tem uma variedade na gama aí, que a gente consegue atender o nosso cliente também, marca Fiat. Eu tô bem magoado com esse carro Fastback, viu, Júnior? Por quê? Ah, esse carro me deu um problema esses dias, você não imagina, cara. Você não imagina. Eu tava na pista, e eu vi esse carro, e eu fiquei prestando atenção no carro, assim, quase que eu bati na frente, porque eu fiquei namorando. Que carro lindo, cara. O porta-malas dele é sensacional. Lindo, lindo. Não, o carro é... A gente brinca, né, a gente brinca que ele é o... Ele é o concorrente da BMW. O carro é fantástico, o carro é excepcional. Ele é imponente, o carro. É um carro forte. Se você anda... Abrão, quem anda com o carro, é impressionante. A gente fica aqui de sábado, muitas vezes, e eu acompanho aqui os test drives, eu acompanho aqui o pessoal fazendo avaliações em seminóveis, né. Eu dou uma volta. Eu fico um pouco na Fiat, eu vou pra GM, depois vou pra Jeep. Eu dou uma volta aqui no grupo, né, aos sábados. E o que a gente ouve? Andou, comprou. É impressionante. É impressionante. Então, andou no Fastback, você vai assinar o contrato, você vai fazer sua proposta de financiamento, você vai fazer sua troca, é fantástico o carro. O Davi, você amanhã vai visitar alguma loja do Grupo Stefanini em Osasco, Davi? Você vai estar em alguma, não, nesse sábado? É. Amanhã eu vou dar uma passada, a partir da manhã, lá na Jeep. Vou estar lá. Então, já que você vai estar na Jeep, onde fica a Jeep aí em Osasco, Davi Herbert? Ali na... Perto do... Pode falar do comercial? Na... No bairro da Vila Iara, ali ao lado do Shopping União. Bom, show. Já que o Davi vai estar na Jeep amanhã, no Grupo Stefanini em Osasco, temos aí algum modelo, ô Júnior, que você pode destacar para a pessoa amanhã dar um abraço no Davi e conhecer pessoalmente, fazer um test drive de um modelo da Jeep com preço com isenção de IPI, PVA e CMS? Vamos lá. A Jeep, o queridinho da família, é o Renegade. O Renegade é um carro também, hoje, que puxa a fila, hoje. É um carro, hoje, com uma procura excelente de mercado. Um carro que caiu no gosto do brasileiro. O Renegade, hoje, também tinha essa concepção semelhante à Fiat. Era um carro que muitos almejaram, mas não tinha isenção, porque estava acima do teto. A Jeep também se adequou semelhantemente à Fiat, e hoje, o Renegade 1.3 Turbo, o T270, na cor preto carbon, que se chama base, Abraão. Esse aqui também não cobra pintura. O preto é a base, é a cortesia da montadora. Esse carro, hoje, 118.290. Esse é o carro Renegade, zero quilômetro, 2024. Então, hoje, se você quiser andar de Renegade, Jeep, hoje está acessível a todos. Muito fácil. E com as melhores taxas do mercado também, viu? Legal. O Davi, a pessoa está querendo comprar um carro, mas nunca comprou um carro zero, não sabe como faz a isenção do IPI e tal. Vocês, do Grupo Stefanino, oferecem esta assessoria. Não o serviço, mas a assessoria oferecida para você explicar como é que a pessoa deve fazer. Não é isso, Davi? Sim, Abraão. O importante é essa sua pontuação, porque essas mudanças de legislação, o cliente PCD ainda tem dúvida. Eu ainda tenho direito à isenção de ICMS, de IPVA. Então, o cliente do diário PCD pode entrar em contato com o Abraão pelo WhatsApp e aí ele vai ter um atendimento em relação à legislação. Se eu tenho direito, o meu filho que é PCD menor, ele tem direito à isenção? Aí o Abraão vai me passar o contato e a gente vai tirando todas as dúvidas, Abraão. O legal aqui, sabe o que é? O diário PCD, por exemplo, a pessoa que quer comprar o carro e tal, precisa passar por uma perícia com credenciados do Detran, nós oferecemos para vocês aqui a confiabilidade da Lauisa em laudos para isenções. Aí a pessoa precisa adaptar o carro, a gente tem aqui as adaptações Abner para te ajudar na adaptação do seu carro. E o Grupo Estefanino oferecendo para você essas várias opções. Só nesta noite de sexta-feira serão cinco opções de veículo zero quilômetro com a isenção de IPI, ICMS e IPVA. Nós já falamos duas. Uma da Fiat, o Fastback. Da Jeep, o Renegade. Agora, da GM, Júnior. Temos aí um modelo da GM para poder divulgar essa Chevrolet, que é tão querida por todos também. O que a gente pode falar para ter essas três isenções, Júnior? Rapaz, GM também não é diferente das demais montadoras, né? Busca aí líder de mercado com marketing share absurdo também. GM sabe que é um carro muito confortável, né? A GM tem uma tradição no mercado retornacional. E a GM também tem um carro que é o queridinho da família, família grande, que almeja um carro alto com porta-malas. É a Tracker, a famosa Tracker. Hoje o carro mais vendável da categoria SUV. Lembram? Caía no mesmo dilema. Preço. Não tinha condições de atender o nosso público PCD. Automaticamente, a GM também declinou os seus preços hoje. Não tirou nada. Hoje nós temos a Tracker, versão AT. também zero quilômetro, 2024, todas as cores, tá? E a GM, ela saiu, ela foi mais ousada ainda. Independente a cor que você almeja do seu carro Tracker, não há cobrança adicional. Pode ser prata, preta, branca, a cor que você quiser. Nessa condição, não há cobrança adicional na cor para o veículo Tracker, a nova Tracker. E por um preço de 119.900. Mas lembrando, fazer uma ressalva interessante. A GM saiu na frente com esse preço, carro fantástico, excepcional. Mas aqueles que almejam o Tracker, façam os seus pedidos. Corram, nos acionem, chamem aqui do Diário PCD, que a gente pode entrar em contato. Por quê? A GM, ela tem uma gama de produtos imensa também, com uma linha importada. E ela condicionou uma pequena produção desse modelo para esse começo do ano, para o primeiro semestre, e atender esse público. Então, você que almeja ter uma Tracker, você que busca esse veículo, não perca tempo, não deixe para amanhã. Ainda há tempo, nos procure ainda hoje, no sábado, no domingo, manda mensagem, o Abraão está com o celular ligado, 24 horas aí, e a gente vai fazer todo o atendimento necessário, personalizado, para poder contemplar o nosso cliente PCD. Por sinal, nós publicamos uma matéria do lançamento da Tracker, pelo grupo Stefanini, no nosso portal de notícias. Sim, sim. E o Roland estava compartilhando com a gente, nós já ultrapassamos 25 mil visualizações nessa matéria, falando do modelo Tracker, da promoção que vocês estão oferecendo aí. E aquilo, né? A GM é GM. O carro da Chevrolet é um carro da Chevrolet? E a Tracker, qualquer cor, hein? Todas as cores, por R$ 119.900, com isenção de IPI, CMS e IPVA. E a Tracker, né, Davi? Muita gente ficou aí pensativo em ter a Tracker, porque nos últimos dois anos não teve acesso à isenção, teve que pagar a IPVA, e agora volta esse modelo tão disputado com condições de ter as três isenções, né, Davi? Isso, importante. O cliente PCD, ele sempre tem... queria ter uma SUV. E aí a Tracker era a queridinha do segmento. E antes o PCD, ele comprava ele com isenção de IPI. Agora, com esse novo teto de R$ 120 mil, consegue comprar com isenção de IPI, com ICMS, e ainda tem o IPVA parcial, né, proporcional para o cliente que tem a isenção para PCD, Abraão. Bom, já falamos já três modelos, né? Diz que nós teremos cinco opções, nós já falamos três. Um da Fiat, um da Jeep e um da GM. Além disso, o Júnior oferece para quem fechar o negócio com o Grupo Stefanini, um brinde especial. Qual é esse brinde, Júnior? Mas vamos segurar o brinde, Gebrão. Vamos segurar o brinde para aqueles que ligarem no Diário PCD. Ligou no Diário PCD, através do Diário PCD, vai ganhar um brinde aqui do Grupo Stefanini, pode ficar despreocupado com o brinde. Vai ser muito útil e necessário no veículo, tá? Então, ligou no Diário PCD. Hoje nós temos mais de 25 lojas atuando todo final de semana. Grande São Paulo, temos Osasco também. Mas o nosso convite hoje vai ser diferente. Como estamos falando de janeiro, estamos começando o mês aí, estamos começando com um novo teto novo, política nova de venda. Ligue para nós. Ligue no Diário PCD. Nós queremos fazer o atendimento personalizado e você vai ganhar um brinde da Stefanini após a compra. Você vai pegar com o seu carro zero, com o brinde e vai junto. Vai ser muito útil e funcional para o seu novo veículo. Agora, o Junior Prats vai oferecer um brinde e o Diário PCD vai oferecer outro. Show! Fechou o negócio. Mostra para a gente a sua caneca aí, Júnior. Rapaz! Fechou o negócio, vai ganhar a caneca padronizada do Diário PCD. Olha que caneca. Beba com moderação. Fechou o negócio, vai ganhar a caneca do Diário PCD. É isso mesmo? Pronto. É isso aí. Fechou. Dois brindes. E essa caneca é disputada, hein, Davi? Eu estou na fila com ela, hein? Está na fila. Legal. Bom, vamos lá, Júnior. Gente, 5 de janeiro, nós estamos aí já avançando já nessa transmissão com o Grupo Stefanini, mas nós temos os últimos dois modelos que o Júnior separou para compartilhar com vocês, para, nesse sábado, você visitar o Grupo Stefanini e poder avaliar essas opções que nós temos agora. Quais são esses últimos dois modelos, Júnior? O Bruno, eu vou só fazer uma ressalva. Você falou algo interessante, né? Pode visitar o Grupo sem problema nenhum. Gente, mas hoje também, Abrão, existem algumas situações que limitam o nosso cliente, até de ir e vir a uma concessionária, questão da distância, logística, né? O próprio trânsito da cidade de São Paulo, e afins. Gente, hoje a gente consegue, Abrão, atender o nosso cliente PCD todo, toda a negociação via remoto também, porque hoje tudo é digital. Então, o cliente consegue, hoje, fazer uma compra de um veículo no conforto do seu lar. Por mais que tenha que fazer alguma assinatura presencial, a gente tem aí na cidade de São Paulo, o Davi, que nos representa, aqui no interior, tem a nossa equipe também, que prontamente vai atender a domicílio, se preciso for. Então, você que é o nosso cliente, fala, olha, eu quero conhecer o produto, eu tenho aqui uma concessionária? Fica a critério do cliente para conhecer o produto, poder entrar dentro do veículo, mas se não tiver essa disponibilidade, é só ligar no Diário PCD, depois o Abrão vai divulgar aí o contato, e nós faremos cordialmente essa presença, visita, nós fazemos todo o atendimento, simulação de proposta, cálculo de financiamento, caso de busca necessário, autoavaliação em semi-novo, caso queira entrar um semi-novo na troca. Então, isso aí, contem com o Grupo Stefanini e Diário PCD. Você falou um assunto legal, Júnior, faz tempo que eu queria te perguntar isso. Como é que vocês trabalham com aqueles que querem buscar aí um valor, um financiamento para o carro? Vocês têm, assim, aqueles bancos oficiais? Como é que vocês oferecem isso? Toda empresa hoje, no segmento automotivo, tem um departamento chamado FNAI, que é um departamento de financiamento e seguros. Então, hoje nós temos aqui o nosso FNAI, que é muito forte e agressivo, por sinal, até porque, hoje nós estamos aí, aproximadamente, são 800 colaboradores no Grupo Stefanini. Então, hoje nós temos uma venda recorde mês aí, de aproximadamente mil unidades de veículos mês. Então, automaticamente, você vê a necessidade de ter uma estrutura organizacional, uma estrutura de apoio, para que a gente chegue no número que nós aí traçamos como meta e objetivo. Então, hoje nós temos todos os bancos, todos os bancos que operam no mercado financeiro, nós temos aqui, em parceria com o Grupo Stefanini, desde bancos em números, tá? E o que é a nossa política? Mediante o perfil de cada cliente, o próprio sistema do FNAI, ele vai proporcionar o melhor banco para aquele cliente com a melhor taxa de mercado. que, às vezes, tem a melhor e a menor taxa, né? Então, a gente tem que fazer esse conjunto de informação aí. Então, tem clientes, por exemplo, aí que, de repente, ele é correntista de um determinado banco. Isso pode nos ajudar aqui. Mas, de repente, esse banco que ele é correntista, que também tem a parceira da Stefanini, não tem a melhor taxa do mercado, e sim migra-se para outro banco. Então, a taxa... E falo mais, a Stefanini não é tão flexível nisso porque quando nós oferecemos uma taxa para um determinado cliente e o cliente, por sua vez, ele tem um ótimo relacionamento no seu banco, né? Onde ele é correntista já por anos, e ele consegue algo melhor, nós conseguimos cobrir a taxa do cliente. A partir do momento que ele me apresente uma taxa, eu tenho uma taxa lá de 1,90, e a minha, de repente, é 1,99, eu consigo cobrir a taxa de financiamento do cliente. E isso é muito em função do tamanho do grupo, né? Da credibilidade... Sim, é gigante, né? É muito grande. A gente tem aí... Você imagina que ia vender mil carros, né? Por mês, aí dentro do grupo tem bastante vendas, o volume é grande, e o processo... Existe toda a venda, gera um processo, né? A venda tem um começo, meio e final da venda, que é até a entrega do veículo, que é a realização de um sonho para o nosso cliente. Então, você imagina todo esse processo, né? Multiplica por mil para você ver qual a estrutura que nós carecemos na nossa retaguarda para que consigamos fazer aí um bom atendimento, um atendimento perfeito aí, e acima de tudo atender com maestria o nosso cliente PCD. Legal. O Julio e os dois modelos da Citroën? Vamos de Citroën? Vamos de Citroën agora? Você está me enrolando aqui... Não, a Citroën, a Citroën despencou, rapaz. A Citroën, ela chutou toda, falou, não quero conversa, não quero brincadeira, não vai ter para GM, não vai ter para Fiat, a Citroën despencou, literalmente. Ela lançou o modelo, depois eu vou até deixar o Davi comentar, o Davi já conheceu esse carro já, porque o Davi teve cliente já que foi ver o carro já, que é o C3, o Aircross, o fio turbo. Esse carro, que tem uma base branca, esse carro aqui, ele custa hoje, no mercado, 112.990, isso é para essa tabela, venda varejo, qualquer cliente que chegar em uma construtora, vai se deparar com esse valor, de 112.990. A Citroën falou, não, a gente não vai ficar atrás das montadoras concorrentes, o mercado está aí, o sol é para todos, nós vamos brigar também. Ela criou uma política de venda PCD nesse modelo, o Aircross, Phil, 2324, carro espetacular, o queridinho também. Sai por quanto, Abraão? Está sentado? 93.566,85. Olha o que a Citroën fez. E só que não para por aí. Ela pegou um outro modelo, que é uma outra versão de veículo, que daí chama o Phil Pack. Qual a diferença de um para o outro? A quantidade de acessórios, né? Ela pega o Phil Pack, que o preço hoje, varejo, 119,990. Ela falou, não, nós temos que oferecer algo a mais para o nosso cliente, mas com preço também competitivo de mercado. Phil Pack, por 99,883,85 centavos. Esse é o preço para o nosso cliente PCD. E esse Phil Pack tem acessório para todo lado, hein, Júlio? Ele é um pouco mais completo, vamos dizer assim, do que o Phil que é de entrada, né? Ambos são o mesmo carro, o mesmo acabamento, o que vai mudar agora é um acessório outro, que vai dar um certo conforto a mais para o nosso proprietário novo aí, da marca Citroën. Então a Citroën não ficou atrás, é um carro lançamento, o Aircross, é um carro espetacular. Rapaz, hoje esse carro aqui teve lançamento agora dia 9 de dezembro no ano passado. Rapaz, nós conseguimos encher todas as concessionárias Citroën no país. Nós temos 12 concessionárias Citroën na região, as 12 concessionárias nossas. Passamos um sábado aí de muita alegria, muita festa, as nossas lojas cheias de clientes, conhecendo o veículo, marcando test drive, trazendo propostas de negociação. Então assim, é um produto que está entrando no mercado e nós acreditamos muito. Eu acho que esse produto aqui vai sobressair nos próximos meses aí com uma força sobrenatural. O Davi, você que conheceu os dois modelos, você que participou do lançamento, são modelos que atraem demais a pessoa com deficiência pela postura do carro, né Davi? Isso. É um novo lançamento, né? Como o Julio falou, uma SUV. E no final do ano estava uma expectativa toda para o cliente PCD para ver esse carro. E é um carro, assim, que atende todas as expectativas. eu falei, eu fiz um test drive aí com... Teve um cliente, o Julio estava falando, eu agendei com o cliente e quando ele olhou, eu falei, é esse carro que eu quero mesmo. Legal. bom. Nós temos carros, então, a partir de 93 mil, que é o C3 Aircross, o primeiro modelo, depois o outro C3, a 99.883. Temos a Tracker, né? Temos a Relegate, temos Fastback. São cinco modelos que você pode buscá-lo a partir de amanhã nas concessionárias do Grupo Stefanini com isenção de IPI, ICMS e IPVA. Uma coisa que você pode ficar... Infelizmente, não é? O teto do IPI não vai ser alterado tão rápido. O teto do IPI é 200 mil. O teto do ICMS chegou nos 120 mil. Isso, para voltar a falar sobre ele, mesmo depois da questão da reforma tributária, vai ser muito difícil. Então, se chegou a hora de você trocar de veículo, o mercado já passou o 2023, já está em 2024, com promoções especiais e com esses preços preparados para você. Mas o Grupo... Se você quer conhecer um outro modelo de uma outra marca, fique à vontade. O Grupo Stefanini te oferece também outras montadoras. E eu volto a dizer, quer falar sobre a troca do seu carro? Pode falar com qualquer um dos representantes do Grupo Stefanini ou comigo, aqui no Diário PCD, no WhatsApp, que você conhece e tem aí sempre na descrição. Portanto, sabadão, todas as lojas preparadas para receber o nosso público, Júnior? Com certeza. Todas as lojas nossas estão em funcionamento até às 15 horas. Algumas vão até às 16 horas no sábado para receber nosso cliente, nosso público. E tem outra, você pode agendar. O cliente que queira fazer um test drive, Bruno, está liberado. É só você ligar, agendar o test drive. Na Grande São Paulo, e Osasco, ligue também através do PCD. Diário PCD, e o Davi acompanha, viu? O Davi faz o acompanhamento, a prévia, até para você estar conhecendo o carro, e te explicando, né? Fazer, tem alguma dúvida do carro, motorização, de arranque, retomada. Isso, o consultor vai junto no test drive, pode te orientar e sanar alguma possível dúvida. Então, entre em contato conosco. Grupo Stefanini, mais uma vez aqui, superando. e começamos o ano com o pé direito, aí, com muita vontade, e a gente acredita que esse ano vai ser um ano de superação, esse ano aqui, a gente vai superar muitas coisas, e nós vamos ver muitas coisas boas acontecer, se assim o senhor permitir, eu creio nisso. Eu também. E quero dizer uma coisa, eu estou preparando aqui, vocês sabem que o diário PCD é meio carudo, né? A gente vai assim, depois que a gente vai a gente avisa, ó, fui! Nós estamos preparando agora para janeiro um negócio muito legal, que vocês vão ver, só que legal que vai ser o diário PCD e o grupo Stefanini. Logo, logo, nós vamos fechar uma data e nós vamos trazer para vocês o que que vai acontecer dessa nossa parceria. Fica ligado, fica ligado, que logo, logo, a gente divulgue isso para vocês. Ô, Davi, muitíssimo obrigado, cara. Um grande abraço para você. Boa visita na loja da Jeep amanhã, na Avenida Manuel, Pedro Pimentel, 959 em Osasco. Vai lá, toma um café, fala que o Júnior deixou pago o café e come o pão de queijo que o Davi Herbert vai levar. Fechou, Davi? Ó, e o café do Júnior é bom, quando ele paga lá, né? É difícil tirar o real do bolso do cara, mas... Rapaz, só Deus sobe. O Davi, é o café a cavalo, não? É. É? Pouco pó, pouco pó. Pouco pó, pouco pó, pouco pó, pouco pó. Valeu. Obrigado, Davi. Obrigado, Abrão. Muito obrigado aí pela parceria, Abrão. E amanhã a gente vai estar lá na... Manuel Pedro Pimentel 959 em Osasco. Essa rua, ela fica... A avenida fica paralelo a Franz Vogel, né? Ali é uma rua bastante conhecida ali da... Você... O cliente PCD, que daí da região, ele conhece a Avenida dos Autonomistas ali e entrando a sua... Vindo de São Paulo para Osasco, ele entra ali perto do... Das instalações da Unifiel. E aí no final da Franz Vogel com a Manuel Pedro Pimentel, existe aí a... O grupo Ecefanini aí, com a nossa concessionária Jeep, Peugeot e Citroën. E eu vou estar lá amanhã para te dar um abraço. Vamos fazer um test drive e será bastante bem atendido amanhã, Abrão. Legal. Pessoal, vocês preferem o Davi Herbert ensinando a andar em Osasco ou aquela voz do Ece, hein? Qual é a melhor, hein? O Davi explicando... Faz aquela rua lá, você vai até o fim dela, depois você vira naquela outra lá, à direita, aí tem o bar do seu Jão lá, aquele bar do... Aí você vira à esquerda, né? Igual indo, né, Júnior? Vamos fazer uma enquete aqui. A enquete vai dar o Waze, com certeza. Obrigado, Júnior. Grande abraço. Abraço a todos aí. Abraço a todos aí. Um ótimo final de semana para todos. Obrigado mais uma vez. Cliente PCD, Grupo Ecefanini, conte com a gente naquilo que você precisar. Me liga, liga para o Abrão, liga para o Davi, liga para nós. Estamos à disposição para entender vocês aqui. Contem. São oito marcas. Eu falei só cinco modelos aqui. Eu falei, na verdade, de quatro marcas. Nós temos oito marcas, né? Nós temos alguma coisa ainda que está por vir também. Nós não falamos de Jaguar, não falamos de Land Rover. Por quê? Porque são preços um pouco acima da média. Acaba não tendo isenção nem de IPI, nem de CMS. Então, acaba não é o foco nosso. O nosso foco é trazer produtos inovadores que atendam a nossa necessidade e que atendam vocês aí, público PCD. Então, a gente está fazendo aqui o melhor possível para a gente poder atender vocês e usar aquela frase do Abrão, né? Aquela frase do ano passado, a frase do namoro. O namoro já está virando noivado. Já chegou na hora do noivado, casamento. Vamos consolidar a negociação. E aqui estamos nós, Grupo Stefanini, para melhor atendê-lo. Legal. Obrigado, Junior Prats. Obrigado, David. Tamo junto. Abraço. Amanhã, sabadão, sai com a sua família. Vai visitar o Grupo Stefanini. Fala comigo aqui em relação a informações que você precisa. Vamos fechar o negócio para você ter um novo bem para você usufruir já neste ano já um veículo com as isenções que nós podemos buscar. Muito obrigado, Junior Prats. Obrigado, David Herbert. Um grande abraço. Se você puder, deixa o like, deixa o joinha nessa transmissão. Mostra para a sogra, para a cunhada, para o cunhado, para o vizinho. Mostra essas promoções que nós oferecemos para vocês aqui na noite desta sexta-feira. Grande abraço. Amanhã, às 6 horas da manhã, temos os shorts aqui no Diário PCD. Fica ligado. Valeu, gente. Tchau. Obrigado. Tchau. 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 Tchau.